MÚSICA Ora, boas, pessoal! Bem-vindos ao Emoz Ironia. Eu sou o SNK e hoje vamos lá então começar aqui o mundo sem ironia. Vamos lá ver se agora isto é hoje com calma, para ver se há notícias decentes. Bora lá ver isto então já! MÚSICA Ora, a primeira notícia desta semana, porque eu gosto sempre das primeiras notícias, que são sempre as mais interessantes, ou não, parece que esta semana um homem foi detido precisamente no Ohio. Neste caso, mais precisamente é Hamilton. Hamilton. Ninguém tem uma terra com o nome de Hamilton. O homem foi detido enquanto passeava num parque, daqueles parques que as pessoas podem passear à vontade. O homem foi detido enquanto estava na água a fazer o quê? Podia estar a fazer nudismo, podia estar a cagar na água, mas não. O homem foi detido porque estava a simular sexo num barco em seu parque. Ora, parece que o homem já não é a primeira vez que faz isto. Para grande espanto das pessoas não é a primeira vez. Que gente tão burra! Ora, o homem parece que estava na presença de algumas crianças neste dito parque e muita gente começou por observar o homem dentro de um barco, no barquinho borracho ali... E andava constantemente a comprar barcos insufláveis e os vizinhos se confiaram. Mas para que é que este homem quer tanto barco insuflável? Também quem é o burro que vai comprar um barco insuflável? Com o dinheiro de um barco insuflável dá para comprar uma prostituta, se é que me faço entender. Acho eu. Por acaso não sei o preço. Agora, a segunda notícia desta semana que vem é mais uma notícia de gente burra, pá. É só gente burra. O alemão tinha que ser alemão. Não podem ser só americanos. Os alemães... Os alemões também fazem as neiras. O alemão de 51 anos esta semana foi parar gravemente ao hospital. Porquê? Teve um acidente? Não, não teve um acidente. Então porquê será que o homem foi parar ao hospital? Porque, obviamente, encontrou-se mais ou menos assim na zona dos genitais. Ou seja, no pênis. Se é que ele tem pênis, não é? Parece que o homem, nessa mesma tarde, acabou por se divertir. Foi até a uma sex shop. Ora, portanto, este deve ser primo do barco insuflável, não é? O homem divertiu-se tanto a comprar... Como é que eu ia dizer? Brinquedos sexuais. Obviamente que o homem não comprou um deal. Espera eu que não, não é? Supostamente comprou uma espécie de... Ora, portanto, eu vou ser direto uma vagina de silicone. Ora, portanto... Isto é nojento. O homem acabou por comprar aquilo e divertiu-se tanto sozinho que teve que ir para o hospital porque os brinquedos... Ora, portanto... Cortaram-lhe ali. Toma! Ah, aqui deve doer tanto. O homem foi a Espanha... Quer dizer, o homem vai a Espanha, podia, sei lá, uma espanhola. Não, vai comprar uma vagina de silicone e... É burro! A terceira notícia desta semana... Epá, eu não acredito que eu estou a ler isto! O homem, precisamente, no Michigan... No Michigan? Não, Michigan não. Não. Só há nome indiano Michigan. A polícia foi, supostamente, alertada, a semana passada, que um homem estava a manter qualquer coisa dentro de casa que fazia muito ruído. Ora, portanto... O homem, sentindo-se, obviamente, sozinhos, eu hoje só vejo notícias de solteirões que nem sabem o que é, portanto, sexo. O homem foi, obviamente, identificado pela polícia. A polícia entrou ali em casa e não é que o apanha... Até ela ser sexuais com uma égua. Ora, portanto, o homem estava a montar um cavalo, não é? Ora, parece que o homem já, pelo menos... Já tinha feito isto, pelo menos, há uns dois anos atrás, que, obviamente, trazia uma égua para casa. E os vizinhos ouviam, de facto, o barulho em casa. Realmente, o barulho de uma égua e de uma mulher em casa deve ser exatamente o mesmo. Os vizinhos queixaram-se que ele, provavelmente, tinha uma suposta namorada em casa e que estava constantemente ali a bater na mulher o dia inteiro porque ouviu um barulho demasiado estranho, é pá, notavam que havia ali qualquer coisa que podia ser uma espécie de violência doméstica e que o homem, obviamente, podia estar a bater na mulher, mas é uma mulher, assim, um bocadinho grande, com um cu, que é mesmo assim grande. No exato momento que a polícia ouviu, obviamente, os barulhos em casa do senhor, não é? A polícia ouviu, é pá, vamos entrar na casa do gajo que o gajo está a bater na mulher. Entram e vêem o homem montado na égua. Eu desisto. Eu desisto. Ora, e a quarta notícia desta semana, isto é tudo a ver com sexo. Parece que uma mulher, obviamente, também foi aonde? Obviamente, uma mulher britânica, agora vocês perguntam qual é? Que país é esse? Britânia. Britânia, eu não conheço. Que país é esse? Eu não sei o que é. Ora, uma mulher, parece que foi operada à vesícula, obviamente, com as operações de vesícula de pastituta. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, não sei porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. E teve, pelo menos, uma semana em coma, e quando, obviamente, quando saiu do coma, a mulher, pronto, os médicos pensaram isto está tudo bem com a mulher. Claro, está tudo bem. A mulher foi operada à vesícula e, portanto, acordou do coma e eu com a mulher, ficou tudo bem. Precisamente, uma semana depois de ter tido alta, a mulher, pá, notava que havia ali, assim, uns calores internos dentro dela. Ora, portanto, a mulher descobriu que, no pé, sim, no pé, precisamente isto está um bocado sus, mas é o meu pé, porque eu andei descalço. Sou tipo cigano, ando descalço. Não na rua em casa, tá? Ora, a mulher descobriu que, na sua linda sola do pé, o que é que ela tinha? Pronto, ela podia ter alguma coisa, sei lá, um manilo, podia ter um pedaço de nariz, não. A mulher descobriu que tem orgasmos a partir do pé. E depois perguntam porque é que eu me queixo da vida. Parece que a operação à vesícula não correu assim tão bem e, como é que... Expliquem-me como é que aquela sensação que as mulheres têm vai parar ao pé. Não, é que uma coisa é naqueles sítios, outra coisa é para o pé. Parece que eu vali uma espécie de download, se é que me vá-se entender, e veio parar ao pé da mulher. Não, 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 chega. Ora, a mulher descobriu, precisamente, graças ao namorado, se calhar ela estava a ter, ou sei se ela percebeu. Pai, isto não me está a dar, não me está a dar prazer nenhum. Entretanto, eu te colho no pé e lá... Ora, a mulher obviamente que apresentou queixa dos médicos, também, eu também apresentava queixa dos médicos, mãe. Espera aí, mas... o meu pé não. Não. Agora, eu entendo o fetiche daqueles homens que diziam... Ah, eu gosto é de pés. Eu gosto de pés e gosto de Fifa. Para acaso, é uma coisa que eu nunca entendi. Que história é essa? Ah, eu gosto de pés numa relação sexual. Que é isso? Uma coisa a cheirar a queixa ali. O pé da ca... Eu vou tentar meter o pé... E bem, pessoal... Este vídeo vai ficar por... Este... Este é que é? E bem, pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Espero, seriamente, que vocês tenham gostado. Este, um mundo sem ironia. Esta semana não teve notícias, assim, muito estranhas. E se ainda não subscreveste ou escreveste, aproveita para fazer agora. Porque é assim. Porque eu quero. E porque eu te estou a pedir. Este fim de semana, provavelmente, vai sair um desafio. Para quem não viu na página do meu Facebook. Obviamente que está o link aqui em baixo. Vocês metam gosto. Eu acelo a uma publicação acerca do desafio. Tem duas opções. Tem o desafio da Banana Sprite. E de Coca-Cola. Versus... Mentos. Eu estou a foder. Eu estou a foder. E bem, não esqueças de deixar o teu gosto ou o teu não gosto. Eu sei que este vídeo, provavelmente, não vai ser tão bom como o da semana passada. Mas eu vou tentar que isso, obviamente, esteja bom. E pronto, não esqueças de partilhar este vídeo com os teus amigos. E, obviamente, se tiveres orgasmos na zona do pé, aproveita para ir ver isso. Porque ninguém gosta de sexo com o queijo à mistura. Se é que me faço entender, o cheiro é sué. E bem, pessoal. Tchauzinho. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam. Este fim de semana pode sair o desafio. O super desafio do Mentos contra Coca-Cola. Ou então... Banana Sprite. Tchau, tchau.